Música Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais episódio O pior mapa do mundo para vocês, galera Hoje nós vamos matar o nosso presidente atual, Michel Temer Nós já matamos a Dilma, hoje nós vamos matar o Temer Ahahahahaha, ai eu to ferrado Mas galera, lembrando que se vocês curtem o pior mapa do mundo, não esqueçam de deixar o seu like Super bacana aí debaixo do vídeo que é super importante para apoiar o feedback dele Será que esse vídeo pega 30 mil likes galera? Se vocês querem mais pior mapa do mundo, sejam o dedo no joinha e vamos que vamos para o vídeo de hoje Então vamos lá galera, não vai ter golpe Vambora, eu já to gostando desse mapa Eita lasqueira, vambora Olha só, começamos aqui E nós começamos no criativo Eu não sei se eu deveria estar no criativo Tem uma porta aqui, opa Vamos lá pessoal, vou botar aqui em modo zero Que eu não sei se eu deveria começar no criativo Vai que, né Regras Não use shits Eu acabei de usar um shits de certa forma Mas é para o nosso próprio bem Não quebre blocos Seja cabra safado Essa é a melhor regra de todos Seja cabra safado Beleza Olá Seja bem 10 Vindo ao pior mapa de todos Tá Pelo menos eu to conseguindo ler isso aqui Meu number é controle game Sim pessoal, é o controle game Você já fez outros mapas aqui pro canal Eu estou trazendo mais um feito por ele aqui E hoje você participará de uma grande aventura Não vai ter golpe Ok, para iniciar O botão está quebrado Saia pela porta mesmo Muito bom Ok Vamos andando Vá para sua casa Esta é sua casa Ok É uma bela casa? Não Não, não é É bem feio para falar a verdade Você quer fazer uma janela Esse monte de terra? Nossa Não, não, não Não era não Ok, é só um enxerto Que eu fiz na minha casa Que ela está quebrada Sua casa não tem polta Nossa senhora Pelo menos tem TV Ok Cidão Cidadão anônimo Ao ligar na TV Jazz Gust Viu uma notícia dizendo que Dilma Rousseff foi a faustada da presidência Inconformado Jazz Ghost Vingará a saída de Dilma Se vingando de Michel Vá para trás da casa Galera Antes de começar aqui Eu acho que é importante a gente dizer Galera Não vamos misturar questões políticas Com a jogatina Que isso aqui pessoal É para ser uma completa zoeira Então leve numa boa Já teve episódios e episódios Do Pio Mapa do Mundo Onde a gente zoava a Dilma Porque ela sequestrou Sei lá quem Ela era do mal E agora a gente está fazendo o contrário A gente está meio que tentando Defender ela E acabar com o Michel Temer É só uma brincadeira Não levem isso Para o lado político Por favor Entrem na diversão Beleza? Vamos vir aqui Atrás da casa Não há nada aqui Isso não são blocos de comando São ar-condicionados Muito bom Isso aqui parece ar-condicionado Mesmo Muito legal Siga a trilha de feno Mano como é que eu vou seguir aquela trilha Está cheio de esqueleto ali Você é louco? Eu vou na mocada galera Não agra eles Não agra eles O feno está aqui Ah mano está cheio de monstro Você me botou no jogo à noite A maldição do survival ainda está presente Parte 4 em breve Ok Será que aquilo ali é um easter egg Desse survival que vai vir? Ok vamos continuar seguindo Não meu Deus Demorou né Não Tem um monte de mãozinha atrás de mim Eu não fiz nada Oh não Um lago Espera aí pessoal Sério Eu não posso fazer isso né galera Vai vai Ah eu vou morrer velho Não dá mano Por que Ah mano Que Ah maldição Não Eu não quero roubar mas Eu queria colocar no pacífico Eu esperei amanhecer Mas olha quem está na porta Oi Oi Não Nossa eu quebrei o hub Ok Sai creep é chato Ninguém te quer Ninguém te ama Lá 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 tem bruxa também velho Deixa eu tirar a chuva galera Está tudo errado aqui Ah Weather Claire Eu estou ficando estressado bicho Pronto 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 Tirei a chuva Vambora Ok Pessoal Para quem não entendeu essa placa aqui Olha A maldição do survival Nessa presente A parte 4 em breve É porque o controle games Eles fez Ah Um dos episódios Spin off Da série do survival Com o hero brine Teve a gente de É 101 Eu acho que ele chama e tal Então tem os episódios Spin off Que eu trouxe na época da série do survival E ele está fazendo uma continuação Aparentemente Legal cara Legal demais Mas enfim galera Vamos seguir em frente Está aqui os nossos itens Que a gente perdeu Quando morremos Né Ok Nossa Tinha cena de bone meal Ok Oh não Um lago muito gigante Oh não Uma piscina de lava E agora 2 Muito bom trabalho Agora vamos atrás do Temer Vamos atrás do Temer Galera Vamos lá Teste bacanudo Em que data Jazz Ghost criou o seu canal 30 de agosto de 2012 31 de agosto de 2012 Eu não sei Eu sou um péssimo fã do Jazz Ghost Eu não sei Eu acho que foi dia 30 de agosto Acertou miserável Se eu tivesse errado era o que? Era uma tela sem ver Eu poderia Ok Corrigir o meu erro Beleza Ok Vamos seguir em frente Cabeça de dragão Esqueceu de uma redstone E um pistão? Hã? Não Ah não mano Lá vem podes Ah não Tome este presente Como prova de gratidão E humildade Aê Estou pegando O bloco de Micélion Com O encantamento Que não deve ser mencionado Ok Vamos seguir em frente Vai Meu Deus Ah Existe um mal escondido Nessa floresta Encontre-o E bote o botão Na parede de Micélion Ah tá Deve ser aqui né Porque eu tirei a parede de Micélion Eu empolguei Pena que você não consegue pegar Esses bloquinhos lindos Opa Parece que consigo É amigo Aê rapaz Olha Parece que o jogo mudou Não é mesmo Deixa eu refazer a parede galera Beleza É Vamos deixar assim Ok Tá Deixa assim mesmo Vai O que é isso aqui? Dica para noobs passarem Não Eu vou tentar achar o baú escondido Deve ter um parkour aqui Tá Hum Pera aí Aqui Não Tá Eu posso Eu não posso quebrar bloco né O cara não deixa Se eu quebrar o bloco de grama Eu tecnicamente estou cheatando Então eu tenho uma placa aqui Ah tá aqui Aê Pedaço de pedra Achei Beleza Eu estava procurando Eu sempre procuro em cima dos galhos Porque geralmente está em cima dos galhos galera Mas não Hoje não meus amigos Ok O que tem sido aqui Pequeno lago não Beleza Vamos voltar aqui E vamos colocar o botão aqui Para Sermos teleportado Nossa Olha o Temer ali velho Que legal Agora Você terá que ir para uma coletiva de imprensa Que horrível velho Esses mapas são horríveis Temer estará lá Macho Não boa sorte Boa sorte ou não boa sorte Você não está me desenhando Boa sorte Ok Uma coletiva de imprensa do Temer Chegou a hora de matá-lo galera Vamos descer aqui Beleza Você ainda tem sua pá de O encantamento que não deve ser mencionado Não tem Só lamentos então Não Eu tenho Nossa Mas meu Deus Vai ser chato demais Está vendo É por isso que eu odeio Gravel mano Eu odeio Olha Ok Chegamos Pronto Foi Não foi tão demorado assim Vai Vamos ver Mate o Temer Redigo Redigo O que é um bloco de redstone aqui Deixa eu ver aqui PC PCS Partido dos cabras safados Tá Vamos matar o Temer galera Com uma AK-47 Maravilha É uma ótima forma de você matar o presidente Oi Não sei Acho que não né What Teleportou Parabéns Você completou o mapa Muito obrigado por jogar Jazz Ghost União dos cabras safados 3 milhões Galera É Esse mapa aqui Foi antes dos 3 milhões É Mas É É porque esse mapa é antigo Eu acabei não vendo galera Mas Eu não matei o Temer Eu não estou muito satisfeito Com isso não Então o que eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Parceiro Eu vou fazer isso aqui Eu vou matar o presidente Eu vou matar o presidente É tudo mano Eu vou explodir ele tudo Eu explodi a Dilma E explodir ele também Explodo é tudo mano Se tiver outro presidente Eu explodo também Nossa É assim que eu gosto Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais Uma aventura No pior mapa do mundo Aqui no canal Se vocês curtiram galera Não esqueçam de deixar o seu like Esses vídeos de pior mapa do mundo Pegam bastante likes Quer dizer que vocês estão curtindo mesmo Então Tasca o seu joinha aí Vamos tentar bater a meta dos 30 mil likes Pessoal Será que esse vídeo Será que mais esse episódio De pior mapa do mundo Pega 30 mil likes Eu conto demais com a apoio de vocês Pessoal Favorita o vídeo Compartilha para ajudar a jogar o canal E você quer seguir daqui Se inscreva Para não perder nenhum vídeo Aê Beleza Fico por aqui pessoal Até a próxima Falou e fui Tchau galera Linda maravilhosa Tchau 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 Tchau